Então, agora, o que a gente tem que fazer é qual é a sua escada de produtos. Desde o produto mais barato até o produto que pode custar um milhão de reais. Cem mil reais. Quem é que acha que não consegue criar de jeito nenhum um produto que seja cem mil reais? Tipo, cara, não consigo. De jeito nenhum. Tá, você. Leve o microfone pra ela ali. Vamos entender como que você expande a sua mente pra você criar um produto de cem mil reais. Bom dia. Bom dia. Seu nome é? Angela. Angela, qual o seu negócio? Eu dou consultoria pra restaurantes, negócio de alimentação, com relação às normas da vigilância sanitária. Tá bom. E, então, hoje qual é o teu ticket médio? Um, 20 mil por ano. São projetos recorrentes. Tá. O ticket médio anual é 20 mil. Tá bom. Você pegou franquia de restaurante? Já peguei. Eu atendo algumas unidades que são unidades franqueadas. Tipo, China Inbox, Copenhagen. Tá bom. Como é que é a concorrência no teu mercado? Tá crescendo. Tanto por consultoras autônomas, que não tem uma empresa como eu tenho, e uma equipe, que são eu, equipes, quanto por empresas são maiores. Tem até franquias na minha área. Tem franquias na sua área? Já tem franquia. Já tem franquia na sua área. Quanto que custa uma franquia dessa? Eu não sei. Eu chutaria que custa entre 40 e 80, talvez 100. Que deve ser uma micro franquia, né? Provavelmente, sim. Entendi. Você tem quanto tempo na área? 20 anos. Dá pra falar que você é uma das mais experientes dentre os seus concorrentes? Sim. Eu me divulgo como sendo. Legal. Você conseguiria... Tem muito restaurante que precisa desse serviço? Tem. Todos, né? Sim. E tem muito restaurante nesse país? Só não sabem, né? Só não sabem. Até tem o cara da Anvisa lá. Tem um gatilho do medo aí. Você conseguiria treinar outras pessoas para fazerem o que você faz? Conseguiria. Sim? Sim. Sim. E você conseguiria montar uma franqueadora para você competir no nível de franqueadora e não no nível de franquia ou de profissional com uma empresa isoladamente? Sim. Conseguiria? Sim. E você acha que essa franquia poderia ser medida por 100 mil reais, já que o ticket médio é 20 mil? Sim. Por ano? Uhum. Sim? Você tem um produto de 100 mil, então? Tenho. Maravilha. Palmas! Palmas! É isso que eu quero de você. Agora, a gente vai fazer um trabalho de expandir a sua mente para a abundância e a prosperidade. Alguém falou amém. Escutaivos. Então, porque talvez você olhe e faça o seguinte, cara, a minha empresa é muito pequenininha, eu sou apenas um autônomo. Você sempre tem dois clientes, o cara que compra de você e a pessoa que quer ser igual a você. Sempre tem. Eu treino outros treinadores. Eles olham e falam, cara, eu quero fazer isso que você faz aí, desse jeito, legal, eu tenho um treinamento para isso. Então, eu treino treinadores. Então, eu sou um master trainer, que a gente chama. Então, quer dizer, eu estava sentado aí e falei, um dia eu quero ser treinador. Daí, eu subi no palco e passei a dar aulas de química, como eu já falei, e aí eu virei um professor. Aí, eu entendi que eu podia subir mais um nível e ser um treinador e pegar plateias maiores, uma hora diferente. E aí, fazendo isso, eu passei a treinar treinadores. Ou seja, eu tenho um público que é você que me assiste como treinador e eu tenho um público que são pessoas que querem treinar, como eu, e compram de mim um produto que é que eu ensino treinadores. Óbvio que, quando a pessoa quer ser você, que é o caso dela, ela vai pagar mais por isso. Porque ela olha e fala, cara, a Angela tem contratos de 20 mil reais por ano com restaurantes. Tem restaurante aberto na minha cidade aqui, eu preciso aprender como que ela faz. Ela fala, cara, eu vou te dar uma franquia, porque eu sou a mais experiente no Brasil nisso. Então, você vai ter a chancela, qual é o seu sobrenome? Rara, Angela Rara. Você vai ter a chancela Angela Rara. Que os restaurantes, quando procurarem quem é, vão falar o seguinte, cara, ela é a mais experiente. Então, se você trabalha no método dela, não, eu quero isso, porque eu não quero levar uma multa, já que eu vou comprar de alguém, eu vou comprar de quem é mais experiente. Então, você tem, é isso que você tem que pensar. Qual é o produto de 100 mil reais? Qual é o produto de 1 milhão de reais? No meu caso, eu tenho um produto que pode valer 10 milhões de reais, que é a entrada do negócio. Pode valer o infinito. Então, aí não é mais receber pela hora, é receber pelo resultado. E pelo resultado de várias empresas ao mesmo tempo. Entendeu? Então, eu escalo na escala da empresa, eu não escalo mais na minha empresa, eu escalo na escala da outra empresa. E aí, como eu sei escalar negócios, eu coloco o meu método e a minha equipe para trabalhar para essas empresas, as empresas crescem e aí a gente ganha e todo mundo ganha. Aquilo que a empresa cresceu.